Esse é o Metralha dos Beco, só Mandelão original Senta na pica com raiva, vem caçar novinha sua puta safa Então vai, senta na pica com raiva, vem caçar novinha sua puta safa Então vai, senta na pica com raiva Esse é o Metralha dos Beco, só Mandelão original Só Mandelão original Só Mandelão original